Essa daqui é a abelha tubuna, comigo ela só mansinha, eu só mexo nela de noite, não pode mexer com ela de dia, é só de noite, abelha tubuna. Estão trabalhando, já são quase meio dia, eu nunca tirei dicos de cria, nesse transporte dela, agora que eu vou fazer, vou tirar ela daqui e aquela lá também, é outra tubuna, aquela dali também, é outra tubuna.